Olá Alisson, bom dia! Esta paragem de competição foi benéfica para o grupo? Foi bom ou como é que o grupo via este momento de paragem? Vem à altura certa? Sim, sim, veio no momento certo. Precisamos também para relaxar a cabeça, sei que vimos uma derrota, mas vamos buscar a dar vitória para o próximo jogo. O próximo jogo é para a Tássia de Portugal, contra o Amorense. É o adversário ideal para regressar as futeórias? Sim, vai ser fácil, mesmo que seja um time pequeno. São 11 contra 11, dentro de campo, em relação ao jogo difícil. Tem também no campo, vai ser um campo difícil, sintético, não estamos habituados a isso. Mas o Nacional sempre é tratado desse tipo. E a nível individual, como é que tem sido a adaptação do Alisson Amadeira? Estariam-se no último jogo? O que consideram disponentes para o Alisson? Estariam-se no trabalho, muita dedicação. Esse aqui está no momento de adaptação ainda, mas vamos trabalhar, vamos focar mais ainda para o Nacional chegar às vitórias. Tem algum objetivo, algum momento de gols? Sim, sim. Todo avançado, né? Tem uma média figura. É assim como bastante preciso, primeiramente, me adaptar à direita. E vamos focar para fazer os gols. e vamos ao passo a passo. E vamos ao passo a passo. . . .